Oi, pessoal! Eu, Thiago Salomão, estou aqui nessa edição especial da Escola de Investidores para falar sobre o coronavírus e os impactos que ele está causando no mercado. Fica até o final do vídeo que eu vou te contar tudo. Fala, pessoal! Eu sou o Thiago Salomão, analista aqui da Rico Investimentos. Hoje a Escola de Investidores está sem a Mari porque eu vim fazer essa edição especial para falar de um tema que está movimentando bastante o mercado nos últimos dias. Essa volta de carnaval foi bem turbulenta para a Bolsa Brasileira. Isso por causa dos efeitos do coronavírus que está se espalhando pelo mundo todo. Eu vou explicar por que ele está causando tantos impactos no mercado, o que você, investidor ou investidora, tem que fazer com o seu dinheiro. A gente recebeu várias perguntas sobre o que fazer nesse momento de tanta turbulência. Mas antes de qualquer recado, só lembrar que a gente está falando de uma doença que está se espalhando e a gente está tendo vários casos de contaminação, casos de óbito, é algo muito sério. Então, além de cuidar do bolso, também é importante vocês cuidarem da sua saúde e se prevenirem da melhor maneira possível. Bom, falando do impacto no mercado. Tudo começou, já não é novidade os efeitos do coronavírus. A gente já vinha acompanhando desde o começo do ano notícias sobre isso que estavam muito mais restritas à China. E, aos poucos, o coronavírus foi se espalhando para o resto do mundo, mas o mercado meio que negligenciou isso. A gente via até a semana passada, a Bolsa Brasileira já estava se recuperando bem, mas tendo uma proxy muito boa das bolsas americanas. As principais bolsas dos Estados Unidos estavam operando nas máximas históricas, isso menos de uma semana atrás. Isso mostrando um pouco de desdém do mercado sobre os impactos que isso poderia causar na economia como um todo. Bom, nos últimos dias, o coronavírus tem ganhado mais força. Já está chegando no Ocidente, com vários casos na Europa, na América do Sul, nos Estados Unidos. E a preocupação está ficando cada vez mais realista com as empresas já revendo suas projeções de resultado para esse ano de 2020. Algumas já fecharam fábricas, algumas já revisaram para baixo estimativas de venda. E isso vai ter um impacto direto no resultado das empresas, vai ter um impacto direto nas economias, visto que as pessoas vão viajar menos, vão consumir menos, vão poupar mais. E isso vai ter uma consequência imediata nos resultados econômicos e financeiros do mundo como um todo. Já estão sendo feitas várias revisões de estimativas. E a grande certeza que a gente tem nesse momento, não dá para saber quanto tempo isso vai durar, quais vão ser os impactos, tanto de duração quanto de profundidade, mas a gente já sabe que nesse primeiro trimestre os indicadores econômicos vão ser fortemente impactados. Tendo isso em mente, as bolsas do mundo todo estavam em patamares elevados. Aqui no Brasil a gente já falava que o Bovespa estava na máxima histórica, lá fora nos Estados Unidos também estavam na máxima histórica, na Europa também. Então, os níveis de preço das ações já estavam um pouco convidativos, já estavam sinalizando que a gente poderia ter uma correção. Então, você pega um evento que está impactando as projeções de crescimento econômico e de lucro das empresas no curto prazo. Você pega que os preços das ações já estavam em níveis bem esticados, os investidores começaram a vender. Essa venda acabou sendo bem massificada nos dias que antecederam o carnaval e na quarta-feira de cinzas. Ao todo, nesse acumulado, a gente viu a bolsa americana, que não costuma oscilar tanto, chegando a cair 10% no acumulado dos dias. É uma queda muito forte e isso está tendo consequência aqui no Brasil. O Ibovespa caiu bastante. Se você pegar o patamar do Ibovespa antes do carnaval, até a mínima depois da quarta-feira de cinzas, a gente chegou a cair mais de 10 mil pontos. E o dólar, que acaba sendo um instrumento de um porto seguro nesses momentos, o investidor corre para investimentos mais seguros e o dólar, sendo a moeda da maior economia do mundo, acaba sendo uma válvula de escape, a gente viu o dólar escalando, chegando até 4,50 aí nesse curto prazo. Eu não vou entrar em muitos detalhes numéricos, porque esses números estão se atualizando o tempo todo, mas só para vocês terem uma noção. Até o momento, já são mais de 82 mil casos confirmados de coronavírus no mundo todo, com mais de 2.200 mortes. E alguns indicadores econômicos que a gente já consegue ver. Apple, HP e outras empresas já estão revisando suas estimativas de produção e de vendas para esse começo de 2020. São empresas extremamente importantes, não só para os Estados Unidos, como para o mundo todo. Isso impacta uma cadeia produtiva inteira. E na China, a produção de carros já está caindo para mais de 90% nesse começo de ano, em relação ao mesmo período do ano passado. É um indicador que, para a economia como a Alemanha, que é uma grande produtora automobilística, tem um impacto muito grande. Então, para você ter uma noção de como o coronavírus pode impactar alguns setores de economia, que tem conexão com outros países, com outras empresas, e isso acaba tendo um efeito cascata no mundo todo. Tá, mas a pergunta principal que a gente recebeu dos nossos clientes da Rico é o que eu faço com o meu dinheiro agora? Bom, infelizmente, não tem uma resposta exata, em um modus operandi, do que você tem que fazer agora, nesse momento. Isso depende muito do seu perfil de investidor. Eu sei, para quem está enfrentando a primeira crise no mercado, o cérebro está implorando por uma solução, aquela resposta que vai trazer aquele alívio, aquele conforto e pronto, está resolvido os meus problemas. Mas essa resposta não existe. Depende muito do seu perfil de investidor, depende muito da sua carteira de investimentos. Eu vou dar alguns exemplos aqui, mas acho que a resposta geral para todo mundo é que na quarta-feira de cinzas e nos dias que passaram adiante, os investidores sentiram na pele a importância de ter uma carteira diversificada. Não adianta você colocar todos os ovos no mesmo cesto. Isso pode ser muito bom nos momentos em que a Bolsa está subindo bastante, certamente você pode ter ganhado muito dinheiro, mas nos momentos em que a Bolsa tem um movimento negativo tão forte como teve agora, você percebe a importância de ter uma carteira diversificada. E a carteira diversificada passa por investimentos em renda fixa, investimentos em fundos multimercados, investimentos em ativos internacionais, investimentos de altíssima liquidez, o que a gente chama de reserva de emergência e reserva de oportunidade. Reserva de emergência não tem uma regrinha geral, mas eu recomendo que você deixe seis meses do seu orçamento aplicado numa reserva de emergência, que é aquele investimento o mais seguro possível, que vai te render pouco, mas você tem uma liquidez imediata e não vai ter grande surpresa caso você precise de dinheiro. A reserva de oportunidade é irmã gêmea da reserva de emergência, mas você vai usar esse dinheiro para uma oportunidade. A reserva de emergência você vai guardar para caso você tenha algum acidente, alguma enfermidade, perdeu o emprego, qualquer coisa que você precise de um conforto, um colchão, aí você vai ter a reserva de emergência. A de oportunidade você pode usar em momentos em que, por exemplo, a bolsa cai quase 10% em poucos dias e você pode se perguntar, será que é uma boa oportunidade para comprar? Esse é o ponto fundamental, porque se você não tem esse dinheiro em caixa, você não pode nem ter esse questionamento se você pode aproveitar ou não esses momentos. Ainda é muito cedo para tentar cravar quanto tempo vai durar o coronavírus, quais vão ser os impactos na economia, na sociedade em geral. Então, não tem como dizer que agora é uma boa hora de você investir. Assim como também não tem como dizer que você tem que vender todos os seus investimentos e partir para tudo seguro, ainda não tem como fazer qualquer previsão em cima disso. Por isso que a nossa recomendação é que você seja fiel ao seu perfil de investidor, à sua carteira de investimentos, que é isso que tende a prevalecer no longo prazo. Movimentos de curto prazo são sempre muito difíceis de prever, mas se você tem uma carteira com um horizonte de longo prazo, fica muito mais fácil de você tomar decisões. Olhando para o mercado de ações, por exemplo, tivemos várias empresas que caíram muito forte. Se você tem uma cabeça como o maior investidor da história do mundo, Warren Buffett, que deu uma entrevista recente falando até dos impactos do coronavírus na carteira dele, e ele disse que quando investe numa empresa, ele está virando sócio de empresas para ficar com ela por 10, 20 anos. E esses efeitos como o coronavírus não tendem a impactar as empresas por 10 ou 20 anos. O impacto vai ser no curto prazo, mas não no longo prazo. Moral da história, não dá para saber por quanto tempo o coronavírus vai impactar os mercados e quais serão as consequências nos resultados das empresas, na economia, no mundo como um todo. Então, no curto prazo, a gente vai ver muita volatilidade no preço dos ativos, já que o preço dos ativos reflete a expectativa futura que a gente tem. Como a gente não sabe como vai ser o futuro, vai ter muita vol mesmo, é natural. Agora, se você tem uma carteira que está alinhada com o seu perfil de investidor e alocada nos ativos que você acredita que são os melhores para o seu perfil, você não tem que se preocupar com isso. Se todo esse estresse está te causando um incômodo, talvez seja porque a sua carteira não está condizente com o seu perfil. E é melhor você reavaliar a sua carteira. Não se esqueça, diversificação é o último almoço grátis no mercado e a melhor coisa que você pode fazer. Porque quando a bolsa está subindo, não diversificar pode ser maravilhoso. Mas esses momentos de turbulência é aí que você vê a importância de diversificar a carteira. Bom, gente, espero que eu tenha ajudado vocês. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui que a gente responde. E cuidem bem dos seus investimentos, cuidem bem da saúde e a gente se vê numa próxima Escola de Investidores. Tchau!